Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Heroes of Warcraft. E hoje vamos para a fabulosa aventura da Liga dos Exploradores. Então primeiro vamos... Let's go, ticket! Do tempo de Osiris! Osiris. Mas de que não é Osiris, mano? É abrindo o catacomba. Precisa da sua ajuda. Ah tá. Então primeiro vilão, vilanesco. Estregar aquela lâmpada que ele achou. Renu está perto da haste, mas ele tinha que estregar aquela lâmpada que ele achou. Então estamos no tempo de Osiris. E vamos contra Zennar, que o poder heróico é cúpio. Uma carta que você não deseja ao oponente. Eu vou escolher a minha carta ou vai ser tudo? Espere Renu não, esfregue a lâmpada. Ah, esfregou a lâmpada. E bem esse jeito. Olá pessoal, então vamos começar a aventura da Liga dos Exploradores. Renu está perto da haste, mas ele tinha que estregar aquela lâmpada que ele achou. Então temos que ajudar o Renu a encontrar a primeira parte de cajado e o Renu esfrega a lâmpada. E vou cozinhar. Compre uma carta e conceda um desejo ao oponente. Esse é o poder heróico dele. Sempre! A mental conference vai ter levado também. Kite do Ciença! Para cumprir as artes mesmas, com o poder que ele 파io irá! Cada vídeo é o pomposo ao proceder pesado e pecador em calar. Vamos ver os tempos? Agora fez a sua abilities Chartoni também no acesso. É, bom, 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 vem, vamos lá, estamos plantando a selva, pegando as orquídeas e alguma coisa assim, não sei, né, vamos ver o que tem aí, montando o Bagatossauro. E meu martelo queima com fogo sagrado, meu filho, eu não quero ter uma morte rápida não, ah, pelo menos uma, não, 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 não. Meu nome é Renold Jackson, arqueólogo, explorador e caçador de tesouros mundialmente famoso. Tenho alto controle de uma grana histérica. Grazinha com isso. Ah, grana histérica. Você é o meu mestre. Grazinha com isso, Renold Jackson. Você. Uau, eu não acredito que funcionou. Uau, eu não acredito que funcionou. Descobri um feitiço e destruiu um lacaio. Vamos descobrir um lacaio. Feiticeiro draconiano. Sempre que você veja este lacaio com um feitiço, recebam mais um chefe taurain elite. Que é a grita de guerra. Não, esse daqui é o Cavaleiro Negro. Grito de guerra, destruiu um lacaio inimigo. Vamos provocar. Eu vou pegar isso aqui. Feitiçoiro feitiço. Espera aí. Espera um pouquinho. Gira vingativa. Causa de danos dividido. Adelante entre todos os inimigos. Comprir uma carta. Gaste toda semana. Restaurar o dobro dessa quantidade. Gaste daqui de causa 3. É bacana da parte dele conceder estes desejos ao mesmo tempo que tenta nos matar. É. Gira, gira. Ah, essa doeu. Essa doeu. Para de bater em mim, mulher. É assim? É assim, né? É claro, ele teria que bater em mim, né? Apresentando-me para o serviço. Colocar o bichinho aqui. Então, eu já contei daquela vez que eu usei um disfarce para me infiltrar entre os ogros de Cládio Cruel? Sim. Sim. É assim? É, deve ter que bater. Ah, não sei. Ah, não sei. Mata esse bicho aqui. Mata esse macaco. Feitiço. Estou a parte de vida. Eu sou herói. Ganhei dois ataques. Está feito. É, eu sou herói. Agora, olha esse cara aqui, ó. Na parede. Entendi. Meus olhos estão mortos. Que tal se esgueirar pelo Liceu Rocha Negra para pegar? Que tal se esgueirar pelo Liceu Rocha Negra para pegar? Pegar o quê? Travou! 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 Travou inimigo só. Travou inimigo só. Vou bater só. Vou bater só. Uma caixa de zero a zero. Ahn... 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 Não preciso dar só bastante as minhas cartas aqui. Quer ver? Vou queimar uma carta. Vou desgarrar só dois cartas. Bate aí, olha. Minha mão está cheia! Minha mão está cheia! Não, meu cutiulo! Nice! O que é que estou? Não, não, não. Tá fazendo boa. Descobriu um macaio. O que é que é? Descobriu um macaio e último suspiro vai focar novamente. O que é isso? Não vamos vendê-lo. 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 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. O que é isso? Mais 10! Morreu! E aí, dois sim! Bota lá pra lá! Ah cara velho! Tá, então ganhamos o que faz. O chai dos Zephyrus. depois de lançar um feitiço um lakai e um aliado lance uma copa desse feitiço neste card mas bem pessoal a gente vai ficando por aqui espero que tenham gostado se gostaram deixa o like, as suas favoritas e a gente se vê no próximo episódio até mais, valeu, falou, fui tchau